Se você disser que eu desafio o amor Saiba que isto em mim provoca imensão Só privilegiados tem ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insistir em classificar Meu comportamento de antipusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isso é vossa nova Que isso é muito natural O que você não sabe nem sequer presente É que os desafinados também têm um coração Eu fotografei você na minha Holy flash Revelou-se a sua enorme gratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Viu? Você com a sua música esqueceu o principal É que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado No peito dos desafinados Bem bate o coração P Appeira-se A escritura do peitoietnam P O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí,